Três Lagoas passa a fazer parte do programa Mais Pecuária Brasil. O serviço oferecerá gratuitamente todo o protocolo de inseminação aos pequenos produtores rurais do município. Acompanhe. Inicia nesta segunda-feira o período de inscrições para pequenos produtores rurais que tenham interesse em participar do programa Mais Pecuária Brasil, que aqui em Três Lagoas é liderado pela Secretaria de Meio Ambiente, direto pelo Departamento de Agronegócio. Vou conversar com o secretário da pasta, o senhor José Mauro de Grande Júnior. Obrigada por falar conosco. Secretário, eu começo perguntando qual é o objetivo e o que é o programa. Boa tarde, eu agradeço a visita de vocês, é muito bom para a gente esclarecer a turma. O programa é um programa voltado para os pequenos produtores, produtores rurais, pequenos rebanhos, tanto de gado de corte como de gado leiteiro. Essas inscrições são voltadas para quais tipos de capacitação que o programa vai atender? Esse pessoal, esses pequenos produtores, pequenos rebanhos aí, o pessoal tem que estar em dia com a defesa sanitária, que é o Iagro, o rebanho tem que estar todo vacinado, vermifugado, um score muito bom de carcaça e ter as adequações para a contenção de gado das propriedades, os currais, tudo organizado, tudo certinho. Vai ser averiguado tudo isso aí. E a inscrição está aberta agora, de agora a partir do dia 7, nós temos aí 15 dias pela frente para fazer essas inscrições de todo o pessoal. E em seguida, esse produtor rural recebe que tipo de serviço, de atendimento, de suporte? Ele vai, feito isso aí, o pessoal nosso, técnico nosso do Departamento de Agronegócio, aqui da Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio, vai até a propriedade, verifica esse requisito que eu te falei, pastagem boa, cerca, divisão de pastos, curral para a contenção do gado e assim esse pessoal se enquadra. Após isso, ele recebe todo o apoio do veterinário que vem da Conafer, que é o único programa, os veterinários nossos, aqui da Secretaria, vai ter todo o apoio, recebe todo o protocolo, como hormônios, vermíficos, todo o material de ATF que tem que ser feito. Fazendo esse protocolo é acompanhamento dos médicos veterinários nossos, aqui da Secretaria, junto com o pessoal da Conafer. O pessoal vai embora, os nossos veterinários continuam fazendo as visitas, vendo como está o gado. E isso é feito por quanto tempo? É só num primeiro momento ou há depois um certo acompanhamento? De início, agora, vem 100 protocolos. A ideia do projeto é fazer 600 preencheses. 600 preencheses nós vamos ter em torno de mais ou menos 1.200 protocolos, porque no IATF vamos falar em torno de 50% que é efetivado a preenches. Então, nós vamos começar com 100, vamos falar que vai ter 50. E assim nós vamos por diante, fazendo isso aí, visitando, ordenando essas pessoas. Eu aproveito o gancho a falar, pessoal, se anteciparem, já vim em segunda-feira, vim para procurar a Secretaria, porque nós vamos ter o nosso técnico andando também nas pequenas propriedades, cadastrando o pessoal. Mas é interessante o pessoal vir também na Secretaria, porque depois tem uma escala. E esse tempo é curto. O programa vai atender o Brasil todo. Então, tem uma escala de região também, que vai passar por Três Lagos, então nós temos que estar antecipados. Então, não podemos deixar para a última hora, tem que ser rápido. Secretário, como o senhor avalia um programa com uma iniciativa como essa, voltada para o público como esse, que é o dos pequenos produtores de Três Lagos e da nossa região? Foi de grande agrado para nós isso aí, porque o programa de insininação, isso aí vai melhorar geneticamente o rebanho do pequeno produtor, vai melhorar tanto no produtor de corte como no produtor de leite, vai aumentar a sua produção leiteira por conta desse melhoramento genético. Então, isso aí nos agradou muito. Três Lagos está aqui, já tem por parte do prefeito nosso, é um guerreiro, parceria com o governo, vários projetos já voltados para essa agricultura. O prefeito já apoia, nós estamos comprando vários equipamentos, mesmo que a hora que acabar o projeto, nós vamos entrar com a turma nossa, só a nossa turma, continuando fazendo os projetos de ATF. Então, isso aí resulta em mais benefícios para os produtores, e para a nossa cidade também, que isso volta tudo para a nossa cidade. Secretário, as inscrições são feitas aqui presencialmente, e são quantas vagas no total? Como eu falei, são 600 preins ao todo do projeto. Então, não tem, nós temos, tem produtor que vai ter 5, 6 cabeças, tem produtor que vai ter 15, 20, 30 cabeças, né? Então, tem que atender esse número, a hora que atender fala. Então, não vou te falar se é 10, se é 15, se é 20. O pessoal tem que vir, que eu acho que vai dar para atender toda a turma aqui da região. Tá certo, secretário, eu agradeço pelas suas informações e reforçando para o pessoal de casa. Tem produtor rural na família? Você é um produtor rural? Não deixa para a última hora, como o secretário falou, as inscrições devem ser feitas diretamente aqui no prédio da Secretaria de Meio Ambiente, que está na rua Munir Tomé, número 949, no centro de Três Lagos, no horário comercial. Tchau.